É galera, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Rio das Rochas, eu me chamo Nárcio, hoje são 22 de novembro de 2023, quarta-feira são exatamente 9 e 8 da manhã, gostaria de agradecer ao nosso bom Deus que está me dando saúde para gravar mais um vídeo aqui para vocês, galera, estou aqui no bairro Balneário Remanso, bem na altura aqui da loja Fábrica dos Sacos Cheiroso e da loja Playdisco também, vamos seguindo aqui, os carros que estão indo para ali, estão indo para o centro de Rio das Rochas, logo ali fica a Praça José Pereira Câmara, vamos seguindo aqui pela rua Piabanha, dá para a gente sentir o clima ali, como é que está o clima ali na orla da praia do Bosque, tá, caminhando devagar por aqui, ó, solzão, 30 graus está fazendo, calozão, já 9 e 8 da manhã, vamos seguindo aqui pela rua Piabanha, hoje eu trago notícias importantes a respeito aqui das praias de Rio das Rochas, questão de balneabilidade, teve mudança, teve boletim novo do INEA, no final do vídeo eu coloco aí para vocês, tá, informações importantes, tem um vídeo também para rodar do bairro Jardim Miramar, um pedido aqui do nosso amigo o Marco Aurélio, ele pediu para filmar o bairro Jardim Miramar lá do praia, daqui a pouco o rol do vídeo para vocês, e no final eu boto o pezão ali na areia, para sentir o clima da água ali, da tábua das marés e os comentários de vocês também, tá certo, ó, gostaria de mandar um grande abraço para a Thalita Silva e o seu sobrinho, um grande abraço, tá Thalita, Thalita e o sobrinho, acompanha aqui o nosso trabalho, nossa, muito obrigado, tá, por acompanhar o nosso trabalho, galera, essa semana eu tive, eu li um comentário aqui no canal, da Magna Pedrosa, informando que o bairro Palmital sofreu bastante no feriado com falta de energia elétrica, tá, segundo ela, os moradores inclusive tiveram que pagar 100 reais para ter a energia elétrica de volta, cara, se isso for na verdade é um absurdo, né, um absurdo, né, assim como o bairro Palmital, ó, está chegando aqui já na orla da praia do Bosque, então assim como o bairro Palmital, eu fiquei sabendo também de Cidade Praena ali na altura do rio, do, da Rua Maranhão, né, já na rua, na beira do Canal de Medeiros ali, também o pessoal sofreu com falta de luz no feriado, tá, é, se você teve também o mesmo problema aí no seu bairro, deixa eu atravessar aqui, coloca aí nos comentários para a gente saber também, tá, que bairro, que o seu bairro sofreu também com falta de energia elétrica. Seguindo aqui pela orla aqui da Praia do Bosque, é, outra notícia triste também foi a, a, o que rolou nas redes sociais aí sobre a, o pessoal tirando selfie com tartarugas ali na Praia da Tartaruga, né, lamentável aquela cena ali, o pessoal viu, rodou aí nas redes sociais, é, a gente espera que aquilo ali não se repita, né, muito triste, tá certo, gente? Gostaria de pedir pro pessoal aí pra se inscrever no canal Cozinha da Tinerém, canal de receitas aqui da cidade, é o canal da minha esposa, quem puder se inscrever, toda sexta-feira tem receita nova, aqui ó, aqui ó, a Praia do Bosque já aqui, ó, 9 e 11 da manhã, tá vazia ainda, dia útil, né, dia de semana, vamos dar aquela caminhada aqui, ó, pelo calçadão da Praia do Bosque, né, isso aí, nós mostramos aqui, ó, opção pra almoço aqui, ó, mostramos aqui o dia a dia da cidade, né, se você quer que filme alguma coisa aí, coloca nos comentários aqui do canal, ou peça direto, no, através do direct do Instagram, tá, aproveita pra me seguir lá no Instagram, né, e se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Galera, bora lá pro vídeo do Jardim Miramar, e o vídeo também de 30 segundos da Mega Sena da Verada, daqui a pouco a gente volta com um pezão ali na areia, tá bom? Pessoal, começando o vídeo aqui, ó, eu tô na posição de quem vem de Barra de São João, chegando a Rei das Ostras, tá, olha só, logo à frente ali, ó, tem a patrulha, vai em frente, pode em frente. Aqui é a patrulha, aqui é a primeira visão de quem tá chegando aqui a Rei das Ostras, vai mais à frente um pouquinho. Aqui, entra aqui, Vera. Vamos entrar à direita aqui, ó, tá vendo, ó, bem-vindo a Rei das Ostras. Vamos entrar à direita aqui pra gente mostrar pra vocês o... o bairro Jardim Miramar, que é o primeiro bairro pra quem vem lá de Barra de São João, é o primeiro bairro de de Rei das Ostras, tá? Vamos conhecer um pouquinho o bairro Jardim Miramar, lá do Praia, porque também continua esse bairro do outro lado da pista aqui, da rodovia Amaral Peixoto, tá? A gente vai virar agora à direita aqui na Rua Campos. Lembrando que esse é um pedido aqui do nosso amigo aqui, o Marco Aurélio. Pediu pra filmar o bairro Jardim, ó, tem os comércios aqui, ó. Pediu pra filmar o bairro Jardim Miramar, aqui é o ponto das vãs, ó. Eles ficam aqui, ó. Essa aqui é a Rua Campos, tá? Ele pediu pra filmar o bairro Jardim Miramar, lá do Praia, tá? Se tiver algum imóvel pra vender, a gente dá uma paradinha, filma. Vamos até ali a Orla. Devagarinho pra gente ver se tem algum imóvel aqui. Essa aqui é a Rua Doutor Penalva, tá? Doutor Penalva. Mas a gente vai em frente aqui, continuando na Rua Campos, pra sair ali na Orla, na Praia da Bricó, tá? A Orla ali, ela não é asfaltada, tá? Ela não é asfaltada. Sofre bastante com a erosão, né? O avanço do mar ali. Vamos ver como é que tá essa rua aqui da Orla. Esse também vai dar pra passar. Se não der, a gente dá meia volta e continua por outra rua. Essa rua aqui, a Avenida Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É a Rua da Orla aqui da Praia do Bricó. Até que tá dando pra passar legal, ó. Vamos virar à esquerda aqui na Rua Irene. Aqui, ó, o Bar Casa Amarelo. Já fiz vídeo aqui, ó. Fiz vídeo num domingo. Vamos virar aqui na... Tá vendo? O problema de erosão, de avanço do mar. Aqui na Rua Irene, tá? Vamos até ali, ó. A pista na Rua Lateral. É, Santa Irene, mas no Google tá como Irene. Vamos até ali, ó. A Rua Lateral, a Rodovia Amaro Peixoto. Voltando ali pra Alameda da Bricó. Por enquanto, nenhum imóvel encontrado, tá? Aqui, ó. Vende. Vende aqui na Rua Irene. Levita Imóveis Vende. DDD 22 2771 2443. Ou DDD 22 998016 1012, que é um zap. Número 541, tá? Número 541 vendendo. Aqui na Rua Irene. Já encontramos aqui o primeiro imóvel. Tem outro aqui, ó. Na Rua Irene. Número 130. Silvana Azevedo Vende. DDD 22 27609116. Ou DDD 22 99969 6707. Número 130. Dois imóveis já, ó. Vamos virar à direita aqui. Pra gente continuar aqui no bairro Jardim Miramar. Ali é a Rodovia Amaro Peixoto, tá, gente? Aqui, ó. Lógia de pet aqui. Vamos virar agora à direita aqui na Alameda Miramar. É como está no Google Mapa, tá, gente? À direita aqui, ó. Tem um salão de beleza aqui, na esquina. Alameda Miramar. É, isso aí. Vai semear. Vamos virar. Não tem... Não sai na orla, não. Vai virar à direita ali. É, vai voltar lá na Irene. Lá na Rua Irene de novo. É a Igreja Luterana aqui. Aí, tá vendo? Essa rua não sai na orla. Somos obrigados a cair pra direita aqui, ó. Pra sair ali na Rua Irene de novo. É. Rua Noemi aqui, ó. É a primeira vez que a gente passa aqui. É, a primeira vez. A gente mora aqui pertinho, mas é a primeira vez que a gente passa nessa rua aqui. Virar à esquerda aqui de novo na Rua Irene pra sair ali na orla. Continuar aqui nosso passeio. Esquerda, velho. Esquerda? É. Rua Irene pra sair na orla ali na esquina do bar Casa Amarela de novo pra gente continuar mais um pouquinho pela orla. A procura aqui também de imóveis, né? Pra alugar ou pra vender. Se tiver, a gente filma e daqui a pouco a gente liga pra saber o valor, né? O marzão aqui, ó. Tá batendo pra caramba hoje. Aliás, o normal da Praia da Bricó é esse aqui mesmo, tá? Raramente fica mais calmo que isso aí. Voltando aqui pela orla. A gente vai virar ali na esquerda, na Rua São Paulo. Ali à esquerda na Rua São Paulo, que é a nossa rua, só que a gente mora no lado, no outro lado da pista, no lado que não é praia. A gente tá aqui no lado praia. Pena, ó. Vamos virar à esquerda aqui na Rua São Paulo. Aqui eu sei que tem imóvel pra vender. A gente vai filmar ali já já pra vocês. A gente vai filmar aqui na Rua São Paulo, que é o negócio do bagageiro. Ali, ó. Ali em cima. Tem vendendo, ó. Mas a... Peraí. Maurício Duarte Vens. DDD 22 999834872. Ou DDD 22 999991429. Fica aqui no número... 67. 67. É um número que tem aí que se divide, eu acho, ali, né? É, aquela escaseira. Aqui na Rua São Paulo, lá do praia, tá? Continuando aqui. Vamos virar ali à direita, na pista lateral, a rodovia Amaral Peixoto, novamente. A direita aqui. Aqui tem uma madeireira muito boa, Amadecipra, tá? Vamos virar à direita ali, na esquina da Amadecipra, aqui é a Rua Rio de Janeiro, tá? Aqui, ó. Comprei muita madeira aqui pra obra lá de casa. Vamos virar à direita aqui. Aqui era uma agência de carro, fechou. Vamos sair de novo ali na orla. Na orla ali da Praia do Abricó. Vai pegar à esquerda. Aqui ainda é Jardim Miramar, segundo o Google Mapa, tá? Mas... Estelete Vens. DDD 22 998436176. É um zap, tá? No número 78, o número 78. Tá vendo aqui, ó? Número 78 aqui na Rua Rio de Janeiro, lá do Praia, tá? Mas como eu tava falando, o Google Mapa diz que é a Jardim Miramar. Só que ali, a Rua São Paulo, que é a minha rua do outro lado da rodovia, eu recebo a correspondência da Rio Mais como bairro Cidade Praiana. Aí, pô, vai entender, né? Uma bagunça, né? A gente que sabe se mora no bairro Cidade Praiana ou Jardim Miramar, né? Eu recebo correspondência no bairro Cidade Praiana. Tá lá escrito na correspondência. Vamos ver agora à esquerda aqui, que segundo o Google Mapa, é o limite do bairro Jardim Miramar. Essa rua esquerda aqui, que é a Rua Rio Branco. Rua Rio Branco é essa aqui, ó. É o limite do bairro Jardim Miramar. Daqui pra lá, se continuasse, seria, segundo o Google Mapa, Cidade Praiana, tá? Até que achamos aí o quê? Uns quatro imóveis? Mais ou menos, né? Mais ou menos uns quatro imóveis vendendo aqui no bairro, hein? Daqui a pouco eu vou dar uma ligadinha, vou tentar ver no site e a gente coloca os valores aí na tela pra vocês. Aqui tem a igreja, a igreja Cristã Nova Vida, a Riga das Ostras aqui. Bem na esquina aqui. E vamos virar de volta ali. É isso aí, galera. Atendendo o pedido do meu amigo aqui, o Marco Aurélio, que pediu pra filmar o bairro Jardim Miramar, lá do Praia. Pedido aí atendido, tá bom? Vamos voltar pro vídeo. Pessoal, estamos nos aproximando da Mega Sena da Virada, o sorteio mais esperado do ano. E o canal Rio das Ostras gostaria de convidar você pra participar do nosso bolão. Entre em contato com o número que aparece na tela para maiores informações. Os bolões serão feitos aqui, ó. Nessa loteria aqui, ó. Loteria show de bola. Situada aqui na Avenida Guanabara, no bairro Nova Aliança, tá? Não fique de fora dessa. Acredite na sorte, ela pode estar ao seu lado. E aí vai ser só festa. Pessoal, vamos seguindo aqui pra botar o pezão aqui na areia. Vamos descer aqui na escada. Tomar cuidado que semana passada teve um vereador que se machucou aqui, feio. Nessas escadinhas aqui, ó. Da Praia do Bosque, tá? Vamos seguindo aqui pela areia pra ler os comentários. Gostar já aí? Gostaram ali do vídeo do bairro Jardim Meramar? Algumas opções ali de venda, né? Algumas opções de venda. Em relação ao bolão da Mega Sena da Virada, a gente está inicialmente fazendo uma pesquisa aí quantas pessoas estão se interessando em entrar lá no grupo, tá? E brevemente a gente já começa a soltar os bolões aí pra vocês, tá bom? Vamos pra leitura dos comentários aqui, ó. Maria do Socorro. Eita, em dezembro estarei aí nessa cidade maravilhosa. Maria do Socorro. Falando aqui, ó, que em dezembro vai estar presente aqui em Rio das Ostras, passeando, hein? A Nadeia Guiá, praia é bom mesmo pra tempo nublado. Eu gosto muito. Muito. Gosto muito. Bom domingo, que já ganhei um prêmio de 16 pontos nessa loteria. Aí, ó. A Nadeia Guiá, informando que já jogou ali na loteria show de bola e já ganhou um prêmio de 16 pontos. O Fernandes. Boa tarde. Passando pra desejar um bom final de semana e uma ótima e abençoada semana. Muita paz, positividade, saúde e sucesso sempre. Forte abraço, meu amigo. Aí o Fernandes participando também aqui nos comentários. Forte abraço, Fernandes. Fica com Deus aí. Magna Pedrosa. Obrigada. Deus te abençoe. A Magna sempre participando aqui também nos comentários aqui do canal, tá? Vamos seguindo aqui, ó. Iracema Magalhães. Bom dia, Márcio. Tudo bem com vocês? Eu, graças a Deus, estou bem. Ontem fiz uma receita da cozinha da Tia Neném. Não sei se ficou tão gostosa quanto da sua esposa. Mas eu gostei muito. Tá aí a Iracema, a Dani Iracema fazendo a receita. Com certeza ficou gostosa, sim. Tá bom? Obrigado, Dona Iracema. Um abraço aí pra senhora e pro seu neto também, o Ezinho, né? Grande abraço. Jônia Castilho. Bom domingo, Márcio. Bom domingo também, ô, Jônia. Bom dia pra você. Obrigado por participar. E Pérola de Sofia já. Boa tarde, Márcio. Ótimo domingo pra vocês. Mesmo com o tempo fechado, o povo curtindo uma praia. Pois ainda está muito calorão. Aqui no Rio de Janeiro hoje choveu. Bastante. Mas o calor ainda está em cima. Abraços, parabéns pelo vídeo e um beijo na Vera. Tá aí, ó, Pérola de Sofia já participando. Galera que não se inscreveu ainda no canal da Pérola de Sofia já. Vou botar o nome do canal aí na tela. Eu já estou inscrito, ó lá. Ó, choveu lá domingo também, né? Choveu. Choveu lá, mas o calor continua sempre, né? Tá aqui também. Tá bom? Um grande abraço pra vocês, né? Nilda Nigga. Olá, Márcio. Moro no Jardim Mariléia. Adoro seus vídeos. Obrigado, Nilda. Obrigado mesmo. Obrigado por participar e acompanhar o nosso trabalho. Galera, ó, de acordo com o boletim do Inéia, de 13 de novembro, semana passada. Agora, teve novidade aí. Ali na altura da rua da Boca da Barra, no número 248, continua imprópria para o banho. Que é aquela rua que margeia o Rio das Osas, como sempre fala ali. Ali continua imprópria. e o outro ponto imprópria agora é ali na Praia do Centro, na altura do letreiro, na altura da rua Dr. José Vento Costa Júnior, tá? Bem na altura ali onde fica o letreiro Praia do Centro. Essa é a novidade, tá? Os outros pontos que estavam impróprios agora já estão liberados. Por exemplo, ali na altura da rua Jequitibá, na Praia da Tartaruga, já está liberado, não está mais. Ali, na Praia do Centro, bem por ali, na altura da Avenida Amazonas, onde fica a rua da Feirinha, também estava interditada, estava imprópria, né? Agora está liberada, tá? E a Praia do Cemitério liberada também, tá? Essas são as novidades ali, tá? Botei aí o boletim para vocês acompanharem. Novo boletim, mais novo boletim do Inéia, falando sobre bauneabilidade aqui das praias de Rio das Osas. Galera, ó, tábua das marés. O que é que diz a tábua das marés? A maré, ela está subindo desde seis da manhã. Vai subir até meio dia. Meio dia, ela volta a baixar. Vamos ver ali como é que está a temperatura da água ali, né? Aqui na Praia do Bosque. Botar o pezão aqui, saber se está quente, se está gelada. Vamos ver aqui. Rapaz, está bem gelada, hein? Está gelada. Não está da maneira que a galera gosta, não. Mas, tá bom, tá? A gente bota o pé, malha a nuca, daqui a pouco vai se acostumando e fica tudo certo. É isso aí, galera. Gostaria de agradecer a todos que estiveram no vídeo aqui até o momento, né? Agradecer quem se inscreveu no canal. Quem não se inscreveu, se inscreve. Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, tá certo? O canal Renda Azosta vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, hein? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho